Meio sem querer Meio sem querer me acostumei com sua voz a me chamar Me dizendo coisas que eu sempre quis ouvir Te amo, meu amor, te amo Sempre contigo eu quero estar Te amo, meu amor, te amo Sempre ao teu lado Ao teu lado eu quero estar Meio sem querer de pouco em pouco eu vi que o meu coração Meio sem saber já não cabia mais de tanta emoção Então por querer pedir a Deus que abençoasse o nosso amor Eu quero você comigo sempre em minha vida Te amo, meu amor, te amo Sempre contigo eu quero estar Te amo, meu amor, te amo Sempre ao teu lado Ao teu lado eu quero estar Te amo, meu amor, te amo Te amo, meu amor, te amo Sempre contigo eu quero estar Te amo, meu amor, te amo Te amo, meu amor, te amo Sempre ao teu lado Ao teu lado eu quero estar Uh, 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 uh Amém